Economia com Juliana Rosa, eu trouxe até o oi neguinho aqui para ouvir você, porque você vai falar que vai baixar o preço da gasolina e do diesel, então ele veio, porque ele está querendo ouvir isso, é verdade Juliana? Vai baixar o preço da gasolina e do diesel, é isso mesmo? Olha oi neguinho, ainda bem que você está sentado, para você não cair para trás, porque o famoso migué, que deram o migué ali, falaram que iam baixar e não baixaram, oi neguinho, fala aí para oi neguinho, que ele vai sofrer, pequeno, criança, não sabe lidar com essa política, o pessoal ali é raposa, impressionante, Boa tarde para você, para oi neguinho, para a Débora, para o Fábio, para o ouvinte, a gente está realmente numa situação inacreditável, o congresso mudou uma lei e disse que para isso ia mexer nos impostos, para que houvesse um alívio tributário e a gente pudesse sentir redução de preços nos combustíveis. Ledo engano, os estados se reuniram e decidiram que vão mexer no ICMS, mas eles encontram brechas ali e falam o seguinte, bom, o que diz a lei? Diz que é para a gente ter uma alíquota única, todos os estados, porque cada estado hoje cobra um percentual de ICMS. E aí o congresso fala assim, não, vai todo mundo ter a mesma alíquota, ao invés de ser um percentual, vai ser um valor fixo, porque senão cada vez que sobe o combustível na bomba, vocês ganham mais, porque é um percentual do valor final. E aí eles fizeram o que? Eles falaram, tá bom, então vamos rascunhar aqui e chegaram a um valor de 99 centavos e para cobrar na refinaria e não na bomba. Só que quando você vai ver ali as contas, se eles todos cobrarem 99 centavos, vão ter estados que até vão ganhar mais, porque na prática o Rio de Janeiro, por exemplo, hoje recebe em torno de 60 centavos, então se cobrar 99 vai subir o preço do combustível. Ah, mas daí a gente faz o seguinte, os estados que cobram menos na prática, ao invés de aumentar, eles dão um desconto. Então na prática eles continuam cobrando a mesma coisa, né? E, bom, para que serve isso? Para nada, para o consumidor para nada, porque o preço não vai baixar. Agora, a única mudança, segundo os especialistas positiva, é que você não fica toda hora mudando, porque o ICMS muda, pode mudar a cada 15 dias, agora não muda, é um valor fixo, então você, para o diesel, principalmente, para o caminhoneiro, ele não fica tendo surpresas no sentido de não saber qual vai ser o valor. Então, você mantém, pelo menos, um preço um pouco mais seguro ali dentro do que você precisa para o seu custo. Mas também tem o argumento de que essa fórmula de cobrança evita a sonegação, é mais fácil para fiscalizar a cobrança de impostos. E é isso, essa é a vantagem, é evitar a volatilidade e evitar a sonegação. E aí, cadê a queda do preço, Eneg? Não tem, não. Eles falaram que estão sem dinheiro, não podem abrir mão de arrecadação, não. Então, arrumaram esse jeito aí. Isso é Brasil, né, Eneg? Todo mundo, o brasileiro pode arcar com prejuízo, mas os estados, coitadinhos, né? Não tem nenhum realzinho ali para contribuir ali no preço do combustível. Viu, Eneg? Viu o que a tia Ju falou? É isso aí, não vai mudar a sua vida, não. Você vai continuar gastando gasolina. É inacreditável isso que você falou, porque você descreveu duas semanas de discussão e de debate, movimentação, declarações indignadas do presidente da Câmara, declarações indignadas do presidente do Senado, do pescoço do... Eu imagino que o general Silvio Luna está andando com aquelas camisas de gola comprida, assim, né? Porque está todo mundo querendo cortar o pescoço dele, bota outro e tal, vamos mudar e vai mudar. E aí você vem aqui e fala para o Eneginho, é o seguinte, eles fizeram essa paçoca toda, mas não vai mudar nada de concreto. Pode até ter que estar que vai ganhar mais, aí ele vai ter que dar um desconto para não ganhar mais. Quer dizer, se contar isso lá fora, lá fora que eu digo, né, em outro país, não, sei lá, nós estamos fazendo essas viagens tripuladas, de repente você encontra alguém em Marte ou em outro país e contar, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. É um teatro, né? A política que realmente reduz o combustível, cadê a ação governamental ou política do Congresso que de fato reduz. Não vai ter então, Juliana? É, o governo federal vai ter, porque eles baixaram, eles zeraram o imposto federal sobre diesel, né, não gasolina. É o PIS-COFINS. O ministro Paulo Guedes falou que essa redução de impostos no diesel representa 33 centavos a menos. E aí, as contas que se faziam ali no Congresso é que o governo federal ia baixar imposto e o preço do diesel ia cair 33 centavos. E os estados também encontrariam ali uma solução. O Congresso propôs pegar os últimos cinco anos para poder estabelecer essa alíquota única. E aí, eles fizeram essa manobra toda porque os estados, pela sugestão do Congresso, teriam que abrir mão de quase 20 bilhões de reais de arrecadação. Isso na média, que tinha toda uma discussão que alguns estados iam ganhar, outros iam perder, né? Enfim, foi um negócio mal feito, uma conta mal feita também. Aqui em São Paulo, por exemplo, teria que aumentar o valor, né, na prática. E aí, eles arrumaram essa linda fórmula que eles não vão contribuir com essa queda esperada de 27 centavos no preço do diesel. Não muda nada, não vai contribuir com nada. A arrecadação deles não cai, nem sobe, nem cai. Fica na mesma. E o Congresso fez aquela festa toda, como você falou, estamos, né, trabalhando para contribuir, para aliviar o preço do combustível no bolso do consumidor. Não tem nada. Eles anunciaram também ontem os estados, os governadores, o congelamento do ICMS da gasolina. Que também, na prática, não muda nada, porque eles estão mantendo a alíquota, ok. Mas, enfim, eles poderiam, a cada 15 dias, né, se não tivesse mudado, alterar o percentual. Mas é um percentual que é o mesmo de hoje, né, não vai, você não vai pagar mais barato pela gasolina, porque eles decidiram congelar. Parece que eles congelaram o preço, né, quando fala congelamento, congelamos. Não, é congelar o percentual, que é, na média, 25%, e aí eles não vão mudar para 27%, para 30%, enfim. Mas é um teatro, aquela história toda. Eu tive até dificuldade naquela votação de explicar, porque quando aprovou tudo, tinha ajuda a motoristas de aplicativo, né, de táxi, de baixa renda. Tinha aquele fundo de estabilização, mas, no final das contas, não valia nada, porque esses dispositivos dependem de outros dispositivos, né. Precisa de um crédito extraordinário, de um estado de calamidade. Então, ou seja, ah, olha, aprovamos, mas não está valendo, tá. É caso seja necessário, já está pré-aprovado. Você já tinha deixado, você já tinha dado essa pista, você já tinha dado essa pista na semana passada com as conversas que você teve com o Ministério da Economia. Lembrando que, hoje, o preço médio da gasolina em dólar no mundo é 1,33, e o Brasil está com a gasolina de 1,47. Então, ele que sempre teve abaixo ou na média mundial, hoje está um pouquinho acima da média mundial. E o diesel, que está 1,27 na média mundial, no Brasil está 1,34. E eu fico imaginando, Juliana, que o dólar está sendo o melhor, a melhor política. Está sendo melhor que os políticos, por enquanto, né. Ele está fazendo um serviço melhor. Exato, e vai segurando, porque o barril está 114. Você sabe que o barril, Eneg, bateu 120 agora há pouco. Estava olhando aqui os números desse momento. Até fiquei impressionado, porque acelerou com força de novo, né. O barril do Brent está a 121 dólares. E subiu mais de, subiu quase 6%, com esse risco aí de faltar. 122,10, você tem razão, 122,10 no horário das 11h50. Agora, o dólar, isso que você falou é importante, né, que o petróleo é cotado em dólar. Pelo menos o dólar aqui no Brasil continua caindo, né. Está trabalhando a favor. Você está agora com dólar, é 4,85, né, ele caiu bastante, né. Maravilha. Juliana Rosa Economia, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, beijão.